Agora eu vou jogar um pouco de roguelike Estou aqui mais uma vez no mundo quadrado de Ancient Dungeon Um roguelike O que significa que eu tenho que entrar e sair várias vezes Você joga pra morrer e obter mais melhorias permanentes Mas demora pra conseguir essas melhorias permanentes Tenho essa linda espada E uma faquinha de arremesso Bateu, vai Puxou, volta Isso E o resto é na porrada Vou ficar mais perto Tem um mapinha Um porcêgo? Onde? Um mapinha aqui na minha mão Ah, eu ouvi barulho muito cedo na hora Ah, uma melhoria provisória ali Espeto Espeto off Ahn Ninguém erra até o pé Eu posso ter completo aqui na área Ótimo Valeu lá Legal que a espadada é no sentido do... Olha lá Esse diagonal Isso, diagonal saiu errado, hein Você vai ter uma bicho feio Perceba o manejo Da espada do rapaz Filha da puta De onde veio isso? Armadilha, caralho Eu sei que tem uma armadilha ali Que eu vi Porra Slime de capacete não Life Perdi um life não sei onde Ok Ah, uma maçã Isso recupera um life inteiro A gente guarda no pulso Volta pra você Droga Sai pra lá Olha, um baú Uma escada Uau E um item Que eu preciso De a gente falecer Droga Tinha que ser Perto do Ah Filha da puta Ó Já baixou um coração meu Eu já posso pegar Hum Delícia Sem chave Isso aqui When hit Quando acertado Nearby Inem is a knockback Nada Eu tenho que ir pra cá Mistério Da descoberta Sempre uma área nova Zumbi Eita porra Ele morreu Eita porra Eita porra E o zumbi que eu tô ouvindo A gente nem olha A gente só Espero não acertar o espelho Que tá atrás de mim Onde? Eu tinha ouvido de longe O que é isso? Ah, é uma roda Aquela rosa E outro E outro E outro E outro E outro Essa rosa não tem um grande alcance Eu tenho Opa Omocego Porra A minha acertou? Não me acertou não Chave sem Uau Duas escadas seguidas Nunca tinha visto assim Raps Esses baús podem ter chaves Então Ou Esses armários Aqui as vezes Esses estandes Aqui as vezes Tem passagens secretas Quem me viu? Quando faz barulhinho Porque alguém me viu Olha ali em cima E aí meu filho Ah, não vou perder meu tempo com você não Esse aqui é venenoso Ele desceu? Ah, droga Uma mísera chave Ok Ele se corre Valeu Não tem chave Não tem chave mesmo Eu quero subir ali Opa Um mocego parrudo Um mocego parrudo Oh, filha da mãe Um mocego parrudo Onde é que tem lá em cima Corre Um mocego parrudo Um mocego parrudo Moedinha Tô com 34 moedas Aqui tinha alguma coisa aqui em cima Não tinha? Olha Instante Informação curiosa Eu nunca tinha visto Quer dizer que eu não te quebrei? Au! Quebrando pelo prazer de quebrar, eu vivo Muito cego Uau Não tenho chave Pô, tinha um item ali, ó cara Que... Que reiva Terco life? Não sei, eu não vou arriscar Outro item? Ufa, vamos chegar lá Dronca Vem Prosseguindo Opa Ah, aqui é a área do vendedor Uma área segura Olha, uma chave por cinco moedas Isso aqui sempre troca É sempre uma coisa diferente Hã? Uma chave? Ganhei uma chavezinha aqui Não monte Tanto bala lá fora que deixei Então, senhor Então, senhor Vamos lá Isso aqui Estou só com 42 Uma vez carregado Uma vez carregado Ok, não, não quero Deixa eu ver E você E você O que? Strike increase Ou característica 65 eu não tenho Bosta Ah, desce Beleza Vamos ver o que tem nos baús que eu deixei pra trás O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ah, eu não acredito que foi aquilo ali, velho Pera aí Olha isso Maldito Ah Ah, perdi, cara Comida, vai Inquisição e Family Weapon Vai aumentar o tamanho da minha espada Você tá aqui Né? Vai pra... Vem, boys Eu vou lá Eu vou ativar o meu especial Eu vou ativar o meu especial Ah, eu detesto esses boys, cara O Bey, ele... Ele se multiplica Droga Quase defendendo Uau Matei E tiro Perdi Perdi life pra caralho Tenta lá, seus bosta Eu não acredito Que canseira O que criamos? Size increase inflation Aumenta a evasiva E agora é a segunda parte Que é a dã de um infestado Eu posso salvar Vai estar depois Mas... Vamo lá Um pouco mais difícil Aqui a maioria dos bichos são venenosos Pera ele Porra Puta Eu não perdi nenhuma Eu não perdi nenhuma Ai... Como é que eu não perdi nenhuma? Incrível Dificilmente Dificilmente eu sobrevivo Uma... Um assalto desse assim De galera Venenosa Sem perder um pouco de life Muita gente me viu Eu não vi ninguém Não vi ninguém Só ali O porra Não Droga, droga Corre Sobe escada, otário Eu jogo o jogo dos covardes Eu jogo o jogo dos covardes Mais alguém? Porra Porra, mas... Eu nunca vi tanto slime aqui no... Porra, quanto agora... Que eu ganhei? Sua dinheiro Que barulho... Que barulho... Olha que barulho estranho Deve ser lá em cima, né? É lá em cima Tô fora A droga me pegou antes que eu fugisse Tu não... Tu não sobe esse aqui não, né? Seu bosta Porra, m... Ai, é um especial Filha da mãe